Música Hora de conferir as novidades de primavera e verão aqui da Uber Você veste do 44 ao 54, então o seu lugar é aqui E vocês separaram umas roupas bem bonitas para o dia a dia E tem alguma coisinha mais para o final que a gente vai mostrar Que dá para ir para um coquetel, um jantar bacana e tal, sabe? Olha a graça desse estilo Começar com esse que eu achei um amor Esse pode ser um ombro a ombro se a pessoa quiser Pode ser, não pode ser E olha que graça, Carmen O tecido é uma delícia Um alinho, todo bordado Todo bordado Lindo Eu achei isso aqui um amor E preto E preto, né? Então é bem gostoso e bem cristão Aqui, olha essa camisa que luxo Linda Tem ela em verde e tem em branca Aqui eu vou compor assim Com essa calça Que graça Aqui tu pode fazer um amarrado aqui Olha que linda Sim E essa camisa Uma coisa bem verão Bem verão Isso aqui com um tenizinho, né? Sim E também pra quem gosta de fazer tipo um macacão Uma coisa assim, ó Também fica lindo Adorei Que é essa mesma proposta que a Lili está usando Exatamente Eu achei que ela estava de macacão Esse aqui é a calça É uma calça E a blusa E ficou bárbaro Fica tipo um macacão E eu gosto dessa proposta Porque tu pode fazer Eu também gosto Olha, tu usa De várias formas, né? E esse aqui Esse vestidinho de bola aqui, Carmen Eu amei Olha que coisa Ai, que lindo Olha a manga Maravilhoso Esse aí está caro, né? Vamos combinar Que é a minha cara Já vamos ver o preço Ai, eu estou sem preço Porque eu peguei agora Lindo Olha só que lindo Ai, adorei, Lili Eles chegaram e deu movimento A gente não conseguiu outra coisa Ele está barba Que é lindo E eu gosto que esse tipo de vestido Veste de qualquer cor Qualquer cor Fica elegante, né? Aqui também Olha que graça Isso aqui pode ser um chemise Sem manga Ai, que interessante Ou um coletão, né? Adorei isso Então eu botei aqui Com essa camisa Que é uma sobreposição Eu amo o verde Eu acho lindo Acho lindo E olha que charme Se tu vai usar isso aqui Com o coletão Tu fica alongada Que lindo Olha que bonito Tu está moderna Jovem Uma outra proposta legal Também Que eu acho É tu botar um skinny Exatamente E abutou até Onde não aparece Muito versátil E ele fica sozinho Só ele com a skinny E aqui tu quer botar uma regadinha depois Sabe? Achei bem E esse comprimento também Uma peça linda É aberta aqui dos lados Aberta dos lados Parece um monte Tá lindo Achei muito interessante Também achei Aqui o vestidinho da mesma estampa Que é um abrote Uma graça Uma graça também Gostoso Isso aqui é um sapato verde É um amor Esse aqui olha que graça Olha que amor Os topinhos Olha só Não Os vestidos estão lindos Um amor isso aqui Uma graça É um linha A Sem ser muito exagerado Que também não marca nada Não Todo estruturadinho Estruturadinho A manga não E esse é um vestido Que dependendo do acessório Que tu usar Tu vai Tu usa ele muito E aqui o poá Na mesma versão Olha que amor Que amor Tu viu que ele tem Um detalhe Pois é Eu tava vendo Ele tem assim Uma brincadeira Aqui no meio do poá Uma graça Uma graça Muito bonito Achei muito Muito arrumadinho E esses aqui São mais espessos Mais arrumadinho Sabe Que é um crepe Que amor Esse é igual ao rosa Igual ao rosa Gente olha o que é Esse vestido Eu tô completamente Apaixonada por ele Olha que lindo E tem essa versão Aqui ó No rosa Com um coral Ou laranja Que é muito tendência Não é E aqui ó Isso aqui Eu não sei se as pessoas Que estão do outro lado Sabem Isso aqui se chama Tonalismo ó gente Tu usar A mesma A mesma cor Em várias tonalidades Eu também acho Sabe Esse aqui Aparece mais Esse detalhe Porque esse aqui É todo brilho Vocês viram que eles São bordados É um amor É uma aplicação Uma coisa que tu ama Ó Os dois tem Eu chamei pra ele Esconde a manga Esconde o braço Olha que lindo É uma graça E o decote dele é bom também E esse aqui também é um vestido bem bacana Que deixa bem alongado Olha que lindo É um vestido chique gente Lindo né Ele não tem brilho Mas ele é chiqueiro E o tecido é super gostoso É um crepe É um crepe E esse crepe Ele tem um elastano E bem fininho Gostoso de usar E tem muito movimento Isso aqui Isso aqui olha que Imagina como a sandália Não toma esse maravilhoso Isso aqui vai em qualquer lugar Em qualquer lugar Né Hoje é isso É isso Mas tem muito mais disso Aqui na Uber Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E aí